Fala aí meus queridos, aqui quem vos fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pra este canal E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho Rapaziada mano, o negócio é o seguinte Hoje saiu a skin do poderosíssimo John Wick aqui mano, caramba velho, caramba Eu tenho uma skin que muitos vão falar que é a skin do John Wick, pra mim também é a skin do John Wick Mas não, pra Epic Games não, vocês podem ver aqui ó Mano, é igualzinho velho, é igualzinho mano, não tem como E agora fizeram a... é, eu tô bem chateado com isso, até porque eu tenho a skin do John Wick e não tá acontecendo nada Mas enfim rapaziada, saiu aqui a skin do John Wick, inclusive pra você que for comprar a skin, não se esquece É uma skin que eu acredito que não vai voltar na loja, então corre lá e compra Clica em apoiar o criador aqui, escreve Joãozinho, aceita, mesmo que você já me apoia Faz isso mais uma vez pra confirmar e você que comprar o John Wick mano Mandei uma print ó, vocês podem ver aqui ó, comprar John Wick comprado, aqui ó, esta compra ajuda a apoiar o Joãozinho meu parceiro Então já vamos aproveitar aqui também e comprar a marreta simples Eu acho que eu vou comprar as danças aqui mano Na verdade eu não sei se eu compro Eu vou comprar mano, vou comprar Eu só acho que a única coisa que eu não vou comprar é esse envelopamento Porque eu acho que eu não vou usar Eu acho que é muito desperdício Mas mano, agora a gente tem aqui a skin do John Wick Ela tem aqui os estilos que a gente pode utilizar Esse aqui acho que combina mais com a dancinha hein mano Olha lá A dança interage com ele mano Olha lá Que doideira mano, que doideira Mas rapaziada, vamos embora Vamos lá jogar uma partidinha com o John Wick E ver no que vai rolar É meus amigos, vamos lá Vamos aqui Estamos preparados John Wick João Henrique, como você preferir chamar Gabriel Oi Pulei também Eu ia trazer o meu play Falando em pular, você já comprou o John Wick? É... Que? Falando em pular, você já comprou o John Wick? Bom então, não, eu comprei não John, não tem dinheiro Lógico que tem Lógico que tem E a Ferrari que você tem, é o que? É o chaveiro da minha chave É o chaveiro da chaveiro da chaveiro É o chaveiro da chaveiro da chaveiro Não, você cara comigo Eu já sou o John Wick, já bolado Eu vim na lema e no baú Você tá ligado né Ah morri Mano, eu atiria com essa 12 nova, deu 20 de dano Pois é, por isso que entrou no 2014, não jogava com ela Desde 2014 já parecia lá com ela, Gabriel Ui 2014? Pois é Antes mesmo dela existia Antes mesmo que o Fortnite existia, eu já jogava com ela Se eu deveria tanto ela assim? É Bom, rapaziada Ficou aqui com o John Wickson É, nove sim aí que estão no Fortnite Mano, muito da hora, muito louca, muito doideira Meu cartãozinho tá na casa direita Se eu ia lá salvar o Gabriel, né? O cara me matando com o Arquim Ele vai esconder o negócio dele E aí ele vai ser ocupado Por quê? Desculpa Os caras fechou no tipo Boa O John Wick não morre, ô Pô, Gabriel O John Wick O John Wick aqui é Nossa, três tiros, né? Acabou Eu achei que eu ia morrer pro maluco Por um segundo eu achei que eu tava morto Eu achei que você ia morrer lá em cima, mano Se eu caguei o invisível, eu tomo um tiro na cara hoje Não, é que parece Que agora dá mais dano Mas a gente só achou lá um Um negocinho Que tá aparecendo aí Deixa eu pegar esse M4 véio aqui Bora, né? Salvar o Gabriel Isso que o John Wick faz, mano Ele salva Ele mesmo Porque os outros não Ai, ai Falando de John Wick Você já assistiu o filme do John Wick? Não, não vi, John Vou ver, hein Você não viu o filme dele? Não, não vi Você não sabe o que você tá perdendo, hein? Tá Ó, tem bastante loot Bastante coisa ele precisa Só se vir pro site Eu só te ergui ali Porque você precisa de ajuda Preciso Cadê o carrinho? O Fusca A Havana, caso Tá aqui, ó Boa Só espero que ninguém me atire, mano Porque eu estou num momento bem Bem como eu posso explicar Bem Bem vulnerável aqui Mas eu acho que não tem mais ninguém Cheguei, John Você tem uma foto? Não, tem Globinho aqui, ó Não, tem Globinho aqui, ó Acho que é um só, tem Eu quero arma Eu vou lá naquela casa que você Mata de caralho Pode ir lá, tem Globinho lá também Eu vou aproveitar e vou farmar pra cá, mano Pô, eu não consigo jogar com essa 12 nova, mano Tem um negócio que me prende mais do que qualquer coisa essa 12 nova Mas tudo bem, mano A skin do John Wick aí foi feita em parceria Eu acho que por causa que o filme vai sair Acho que agora vai virar moda esse negócio do Fortnite Tipo, vai ser um filme massa Faz a skin do filme Pô, vai entrar aí com os vingadores Com tudo a minha coisa Mas tem mais um Encarei isso Já sei o amigo dele Tô vendo, tô vendo Tá chegando pra lateral dele Não rola minha tia, obrigado Qual uso do tipo? Eu errei muito estilo nele, mano A M4 branca, ela pula bastante Nossa, ele não tinha nada, mano Tinha uma skin guarda do Tati Mas, rapaziada É isso, velho O filme do John Wick aí é um filme muito doido O Gabriel não viu Tem que ver Quem também não assistiu Assiste, rapaziada Que é um filme muito show Eu acho um filme bem da hora Só não sei se é um filme recomendado pra pessoas mais novas Mas ele é um filme bem bom, mano Se você for assistir com seus pais Então aí não tem nenhum problema Mas, mano É um filme assim Bem, 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 bem Bem, bem, bem Bem da hora Com o Tamigão aqui Que é o seu curso Eu curso E, mano É... John Wick, né, velho John Wick é o cara mais rica do rolê Falando em John Wick Eu comprei a dancinha do conjunto Que, ó O mano, olha com a marca de bala ali Sumiu, meu parceiro John Wick é a prova de bala Esse é o nome da dança Não John Wick Mas, é... Enfim A roupa dele tá rasgada aí, mano Aí que sai certinho os buracos Antes que tem os buracos de bala lá Doideira demais, mano Doideiraça, velho Muito show, mano Muito show O skin tá muito bem feita É uma skin Masculina Magrelinha Então, mas... É bom, mas... Tipo, que dá pra usar Eu só... Eu gostei da mochila, mas... Eu não gosto de mochila grande, tá ligado? Aí... Eu ainda não vi a mochila Como é que ela é? Falei aqui Falei Pegando munição E... Aqui, ó Eu só não vou usar ela Porque ela é grande Deixa eu ver Ah, tá girando Ele com outra coisa Deve ficar bem mais show Então, tipo assim Vai ser isso que eu vou acabar fazendo Vou usar outra mochila Mas, mano Que é do John Wick Que ele vai entrar no stop Predileta Essa picareta dele Também tá muito show Que é a marreta A marreta Marreta Ah, mano John Wick é muito dica, velho Inclusive Existem algumas teorias aí Que a Pump Vai voltar Que a Pump Ela saiu Porque A Pump Ela foi feita Em homenagem Ao filho do John Wick E pra eles poderem fazer o modo Eu teria que, tipo Meio que tirar e tal Isso Nem que isso Não faz nem um ponto de sentido É, mas é uma teoria Que o pessoal aí tá Esse povo é louco Olha o hambúrguer Não, é essa a teoria Que tu pensou Um burgão Um burgão Colocar Já colou a cá Já o quê? Colou a cá Não Chegando a... Que belice Bora Bora Vai, refenda Mentira Vai pra onde? Ah, vamos vir aqui Eu ia falar pra gente Com meio da... Do lado, né? Sem aceito Verdade Mas ele ainda não tá andando Então rápido eu acho Vou brigar então Não achei ninguém daqui de cima Também não Acho que os caras Tá mais pra cá, ó Esses caras Tão com medo da gente Olha o cara Subindo a montanhinha ali, ó Vou cair nesse de trás Aqui, ó Não tô vendo não Tô chegando Na verdade Vou cair no de cima Ih, eu voei Ele também Já foi Chegou outro, eu acho Tá na vida Morto Mortice Cadê? Tem mais? Acho que não Não Nossa, tão tirando De longe Não Tão atirando Lá de cima Do... Da 9 Calma aí Vou matar um Se liga, Gabriel Nossa, tô muito sem vida João Qualquer coisinha Eu tô... Calma aí Vamos vazar Morto um Cadê o outro? Morto Nossa, eu tô errando Muito tiro de... De tática, mano Ué, cadê o amigo dele? Morreu? Matei os dois Ah, nem vi Cara, é bravo Eu sou o John Wick, né, pai? Vou comprar 6 skins também Cola aqui, cola aqui Cola aqui Cola Não quer usar depois não, mano? A safe tá... Tá no pé Não, usa aqui Usa aqui Opa Chegou o cara Tô vazando, hein? Usei e pula Não Ah, morreu Já era pra mim Como assim já era pra você? Morreu Você tinha saído como? Não pula Você usou pula-pula? Eu nem vi, mano Vou te salvar Fica tranquilo Vai embora, João Não falta por mim Você vai morrer Ou não Tá bom Será que ele tá no seu loot ainda? Oh, acho que não, mano Ih Acho que tá Vou embora Vou te salvar, cara Não te abandona Vou pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui Vambora Boa Ih, a safe tá meio longe ainda Relaxa Morreu, não morro, não Pode ficar bem tranquilo Tá bom, então Vou confiar Vou ir aqui pra parecer Vou ir aqui pra parecer Que tem mais gente, né? É Aí os caras falam Meu Deus Tem duas Tem duas Tem duas Box ali Tem duas Duas cabaninhas Deixa eu ver Onde tem pra te salvar É, Gabriel Segunda vez, hein? Vê se não morre mais, não Ah, João Os caras tão me focando Me tirando, então Mas É a vida John Wick pode ser zica Mas Ele não é Não é imortal Imorrível Imorrível Acho que eu vou fazer o seguinte Ela não tá longe Então dá pra ir Você acredita, Gabriel? Mentira Que o João Não mostra Ou o João É um mito, galera O João É um mitinho Linda Vamos embora Ainda vou pegar uma arminha Simbora É, só não Só não me cobre muito de arma Porque aí a situação já é mais difícil Certo Tem cara subir na montanha Eu não tô em muita situação de ter vida aqui, não Safe tá colado em mim Só correr reto A gente tá correndo Ó, os caras tão brigando ali Deu tempo pra ter de usar duas bandagens? Ó, tá em cima da montanha Relaxa Essa treta não é pra gente Vem cá cá, gaga Gente Essa treta não é pra gente Ressaram o maluco ali Não é pra gente Mas quem disse que eu não posso participar Vem cá Por que você não veio aqui? Não, tô fazendo um material aqui, mano Vem cá Tô indo, tô indo Oi Vem Nossa Eu já tô indo preparado Boa Recuperar o resto da vida, né Valeu Eu sou o John Wick, não o Homem de Ferro Vou pegar aqui os gomelos Derrubei um Derrubei um Derrubou Tem cara tirando lá de longe Matei Vou pegar algo que não seja M4 branca agora M4 verde Ó o maluco indo pra lá Vamos pra safe já Bora Ainda bem que eu não estou sendo carregado, né Ju? Me atiraram lá de cima da montanha Opa, estão tirando em mim pelas cores Eu vou pegar esse maluco que tava te atirando Posso sair Posso sair Derrubei um Nossa É o outro John Wick Vamos ver qual é o melhor Não, se ainda pergunta qual que é o melhor Tem cara ali em cima Tem um cara aqui debaixo tirando, mano Não, tira a cara Tira ae Tira ae Ele tá mirado HS nele? Tá muito mirado Tá muito mirado Quebra aqui, ó Quebra aqui, ó Pô Morreu Tomou daninho de queda, pai Vai pegar a bazooka? Você quer jogar com ela? Ah, depende Acho que eu vou Tô tá nojento Tem o globão lá em cima Você pegou? Hum, eu não vou ter munição Munição do que? De bazooka Pega aqui, ó Tem cara vindo? Tem Chegou Pegou o nosso raio Mano pegou Pô, o som da bazooka mudou? Mudou Tirei 100 do maluco Boa Tá lá embaixo Nossa, quase sei que eu tomava HS Tem globão por aqui? Shield? Tinha um globão aí Que eu tinha visto Do loot desse cara Ah, mano Deixa eu ver se não caiu aqui Ah, já é Só não sei onde foi parar Tirei mais 100 Nossa, mano John Wick tá com a sniper afiada, velho Fica dando muita cara não, hein, Gabriel Certo Tô quietinho aqui Pô, não tinha um cara aqui nessa construção Ah, tá aqui debaixo Um cara aqui, eu acho Vem aqui comigo Tô Coloca telhadinho também Ih, essa aí chiu Sim, eu tô ligado Vem cá comigo Tô indo Tô indo Tá comigo, né? Tô Meu Deus Nossa, sério o que? Ah, mano Eu vou cair aqui, mas eu acho que eu não morro Me ague aqui, se der Vou tentar Não vai dar, não vai dar Corre, 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 corre com você Nossa, você me tampou A única chance que eu tinha pra poder correr, você me tampou Não dá pra merguer, Gabriel Não dá, não dá, não dá Ah, mano, que vacilo, velho Ele começou a tomar o glubinho, velho Ele começou a tomar o glubinho Não, 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 mano Tô inconformado com isso, velho Eu tinha pegado a fenda e começou a tomar o glubinho Foi por isso que eu tomei muito dano Eu não ia me preparar pra tampar Não, 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 mano Injusto isso, injusto Sacanearam com o John Wick, mano Coloca o replay aí, editor Eu tinha pegado a fenda e eu tinha usado o rolê Mas enfim, rapaziada Mano, isso foi a skin do John Wick Espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aqui o like, se inscreve se não é inscrito E até o próximo vídeo, hein Eu vou pedir vocês por aqui Um forte abraço, até a próxima Falou, tchau E fui Tchau Tchau